E agora o pedido da Lara do Rio Grande do Sul, ela pediu uma ficha com linhas brancas quadriculadas tamanho 4x6, são excelentes para facilitar os estudos, organizar os resumos e deixar tudo ainda mais prático. Ela pediu também essas três canetas com ponta fine line, essas duas aqui são da Stedler, cor areia e preta. Ela pediu também a cor clorofila da Fábia Castel, também com ponta extra fina, um marcador de texto Griffey Pen, cor vibrante azul, esse possui ponta chanfrada e uma caneta Xtreme Retrátil, ponta 07 de escrita fina e super macia. Ela possui o grip emborrachado que proporciona um conforto ainda maior. E ela também pediu esses três refis tamanho B5 que corresponde ao tamanho collegial, esse é o método Cornell, ele possui linhas brancas e um design diferenciado da folha, um lado delas é pontilhado e outro pautado. Além disso, ela pediu dois refis papel pólen quadriculado e o sem pauta, são 80 folhas, papel pólen é esse papel semelhante a cor de impressão de livro. E ela também comprou essas divisórias da IS tamanho A4, cores sortidas e com abas.